Vamos falar de vocês sobre identidade de gênero e orientação sexual. Vou ter que fazer um resumo bem resumido mesmo, porque é um assunto muito bom, muito vasto. Mas vamos fazer assim, a definição de identidade de gênero que está no que a data internacional diga o que adapta, diz o seguinte, estando referida a experiência interna, individual e profundamente sentida que cada pessoa tem em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído ao nascimento, inclui-se aí o sentimento pessoal do corpo, que pode envolver por livro escolha, modificação da aparência ou função corporal por meio de médicos, cirurgias e outros. Ou seja, a identidade de gênero é como você se sente, como você se identifica dentro do binarismo de gênero homem ou mulher. Ou você se identifica como homem ou se identifica como mulher. Quem não se identifica com nenhum dos dois está no não binário, mas dentro do binarismo você se identifica como homem ou mulher. Se você for identificado como um homem ao nascer e se sente confortável com essa identificação pelo sexo biológico, você é uma pessoa cisgênero, um homem cisgênero, uma mulher cisgênero. Caso essa identificação pelo sexo biológico não condiga com como você se reconhece, ou seja, você nasceu com o sexo dito, reconhecido biologicamente, masculino, e se reconhece como mulher, você é um tiangênero, e vice-versa. Dentro desta classificação, dentro dos teus gêneros, quem não se reconhece como homem ao nascer, quer dizer, depois, com o sexo biológico que você teve ao nascer, é transignado um tiangênero sexual. Os transexuais são mulheres e homens transexuais. As de avestis é uma outra identidade. Ela não está dentro dos teus gêneros, porque ela não se reconhece nem como homem nem como mulher, mas é uma de avestis. E a orientação sexual é de acordo com quem você se atrai. Não é de acordo com o sexo que você se atrai. Porque quando a gente se atrai pelo sexo, você está se atraindo por um pedaço do teu corpo. Você se atrai pelo gênero da pessoa. Se é um homem que se atrai por mulheres, ele é heterossexual. Se é uma mulher que se atrai por homens, ela é hétero. Se é uma mulher que se atrai por outras mulheres, lésbica. Se é uma mulher que se atrai por ambos, é bissexual. E assim por diante. Pansexualidade se atrai por todos os gêneros. Ou seja, se atrai por homens, mulheres e teangêneros. Então, eu fiquei muito feliz quando eu li o cartaz que diz mulheres e homens trabalhando juntos. Pela paz. E nesta eu percebi que realmente homens e mulheres, sem distinção, sejam eles transexuais, teangêneros ou cisgêneros. E isso é uma grande evolução para que todo mundo compreenda, para que todo mundo se movimente numa direção só. Então, eu estou aqui representando os homens transexuais pelo Instituto Brasileiro de Transmasculinidades e os teangêneros não binários masculinos, porque é uma causa em que nós apoiamos. A higionomia faz parte da Constituição Federal. E nós estamos aqui para apoiar as mulheres e fazer com que esta discriminação e este tipo de violência a gente consiga, pelo menos, minorar ou melhorar a capacitação dessas pessoas para que isso esteja difundido. Muito obrigado.